Eu estou com o meu amigo Edgardo aqui, é um profissional, um trabalhador, politizado. Como é que você está vendo a política no momento aí? Rapaz, eu estou vendo a política que o povo acordou, né? Acordou para esse voto protesto que o pessoal fez, entendeu? E deu errado. E agora o pessoal acordou e está prosseguindo para o certo, né? O que você acha que... Como é que você está vendo a administração desse presidente aí? Rapaz, para mim foi o pior da história. Eu sempre estudei sobre os presidentes, entendeu? Bolsonaro para mim foi o pior da história, entendeu? Não tenho nada de boca para falar sobre ele. Você acha que o pobre deveria votar nele, o pobre? Rapaz, felizmente o pobre que vota em Bolsonaro, não sei o que é que ele merece não. Você fez uma aposta aí, não fez? Sim, sim. E está de pé a aposta? Rapaz, minha aposta, você vê como é os bolsonaristas, né? O que é que eles fazem? Eu fiz uma aposta na brincadeira com minha família. Um sobrinho meu espalhou esse vídeo e caiu para todo mundo ver. Mas essa aposta foi entre minha família, eles colocam aí. Mas eles não veem que foi uma brincadeira entre família lá, entendeu? Mas vem a cá. Mas você ainda aposta? Eu sou Lula, não sou Bolsonaro não. Mas não aposta? Eu apostei com a família lá, ninguém vai querer não, entendeu? Sim. Minha aposta foi lá, mas eu tenho certeza que ele não vai. Eu sou Lula. Como o seu vídeo está correndo muito por aí da aposta, eu posso abordar o que foi? Foi? Pode sim. Eu posso abordar? Pode abordar, sim. Você disse que se Lula perder, você dá o que? Eu falei que dá lá na família, lá na putaria. Sim. Eu falei que dá o fiofó, mas... Mas dá ainda? Vamos ver, vamos lá, mas na família, porque ninguém vai comer não. Você apostou com parente, né? Foi com todo mundo parente, pô. Todo mundo... Mas você acha que Lula ganha? Rapaz, eu sou Lula e tenho certeza que ele vai levar. E se Bolsonaro ganhar, você dá o que mesmo? Fala a verdade. Se Bolsonaro ganhar, meu Deus, vai ser a maior tristeza para todo mundo. Você dá o toba, se ele ganhar? Você dá o toba? Mudou não, mudou não. Mudou não. Aqui é cara homem. Mas você disse antes que dava. Mas foi um putaria entre família. Dava. Bom, mas você não dá o toba, porque o toba não se dá, mas você aposta em Lula. Eu sou Lula. Eu tenho outras apostas aí em dinheiro aí, em Lula. Entendeu? E a praça aí? Como é que você está vendo o comércio? O comércio, né, tem aquela situação meia caída ainda, por causa da incompetência desse presidente aí, né? Você acha que dá primeiro turno? Não, eu acho que primeiro turno não dá não. Mas no segundo turno, Lula leva de boa. Mas vai me dar uma possibilidade com ele? É uma possibilidadezinha, entendeu? Mas eu acho que não vai não. Mas no outro? Entendeu? Porque ele é em segundo lugar nas pesquisas, ele vai ser muito bem votado também. No segundo turno ele fora? Tem muita gente cega aí. No segundo turno, Lula fora? No segundo turno vai ser muito lindo. Lula vai ganhar lindo. Se você fez uma música em homenagem a Lula, é verdade? Não, não fiz não. Eu sou ruim de composição. Tá bom. Viu? Mas é Lula na cabeça, meu povo. Vamos mudar essa situação ridícula. Não está para todos aí, entendeu? Vamos mudar isso aí. Edigardo, foi um prazer falar com você, que você é meu amigo e meu irmão. Estamos juntos até, sempre amigos. Quer dizer, o Toba é só para a família, né? Só para a família, mas ninguém vai não. Ele disse que apostou que dava o Toba se Lula perdesse. Mas o Toba é só para a família. É só para a família, mas ninguém vai não. É uma coisa da putaria. Mas estranho não dá não, né? Tu é doido, aqui é cara homem, pô. Tu é doido. Toba é só para a família. Toba é só para a família. Toba é só para a família.